Quem tá de frente é o proibidão do rio, tem que respeitar Vou olhar morena na nave, a caminho do motel E o som tocando firme, só TZ da Coronel É que nós é de raça, e ela sabe disso Por isso que na região tem várias pra transar comigo Eu sou jogador caro, e acerto o que tu sabe Artilheiro da putaria, sempre te leva pra base Eu sou jogador caro, e acerto o que tu sabe Artilheiro da putaria, sempre te leva pra base Eu sou jogador caro, e acerto o que tu sabe Artilheiro da putaria, sempre te leva pra base Artilheiro da putaria, sempre te leva pra base Com a Lore a morena na nave, a caminho do motel E o som tocando firme, só TZ da Coronel É que nós é de raça, e ela sabe disso Por isso que na região tem várias pra transar comigo Eu sou jogador caro, e acerto o que tu sabe Artilheiro da putaria, sempre te leva pra base Eu sou jogador caro, e acerto o que tu sabe Artilheiro da putaria, sempre te leva pra base Intro Eu sou jogador caro, e acerto o que tu sabe Artilheiro da putaria, sempre te leva pra base Cartilheiro da putaria sempre te leva pra base